Então, o oposto sempre pode atacar na rede, mesmo estando no fundo de quadra? E vamos lá para a quarta pergunta de hoje, feita pelo PurbleVD1UU. Vamos lá, a pergunta dele é a seguinte, então, o oposto sempre pode atacar na rede, mesmo estando no fundo de quadra? Será que pode, pessoal? Qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários se o oposto pode atacar invadindo a zona de rede, a linha de 3, mesmo ele estando no fundo de quadra. Vamos lá para a nossa quadra do Dicas Educação Física para responder essa pergunta do Purble. Então, vamos lá, pessoal. Aqui na nossa quadra do Dicas Educação Física, temos uma rotação aqui em que o oposto, a letra O, está no fundo de quadra, na posição 1. Então, ele estando aqui, pessoal, ele pode atacar pisando na linha ou invadindo aqui a zona de ataque depois da linha dos 3? A resposta é muito clara e muito objetiva, pessoal. Não, nenhum jogador em quadra que estiver no fundo de quadra pode atacar pisando ou invadindo aqui a zona de ataque depois dessa linha aqui, que é a linha dos 3. Nenhum. Isso é regra para todos os jogadores de vôleibol. Não existe nenhuma exceção. Então, pessoal, respondendo bem objetivamente a pergunta do nosso amigo, quando o oposto estiver no fundo de quadra, quando o ponteiro estiver no fundo de quadra, quando um central, por ocasião de ele estar sacando, estiver no fundo de quadra, ele não pode atacar pisando ou invadindo a zona de ataque em momento nenhum, em hipótese nenhuma, seja na posição 1, seja na posição 6, seja na posição 5, ele não pode pisar nem invadir a zona de ataque para fazer um ataque, porque isso será uma falta e será dado ponto para a equipe adversária, ok? E atenção! Você, você pode colaborar aqui com o Dicas Educação Física, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, clicando rapidinho aqui no like, deixando o seu like ou o seu dislike, se você não gostou também, não tem problema. E você pode colaborar muito com a gente, fazendo um comentário, uma crítica, uma sugestão, fazendo uma pergunta ou comentando qualquer coisa que você quiser, não custa nada. E além disso, você também pode colaborar com o Dicas Educação Física, visitando o nosso site, o nosso blog, dicaseducaçãofísica.info, dicaseducaçãofísica.info, e lá você vai encontrar muito conteúdo em formato de texto, alguns conteúdos que eu ainda não trouxe aqui para o canal Dicas Educação Física, você vai encontrar lá no nosso site, ok? E é claro, se você puder, e somente se você puder, você pode colaborar com o PIX, contato, arroba, dicaseducaçãofísica.info, PIX, contato, arroba, dicaseducaçãofísica.info, você pode colaborar com qualquer valor. E é claro, você também colabora com a gente assistindo a outros vídeos que eu deixo de sugestões para você aqui no canal. E é claro, você também colabora com a gente assistindo a outros vídeos que eu quero.